As melhores dicas de São Paulo e as boas notícias com ela. Pamela Domingues, tudo bem? Tudo ótimo, nosso último ao vivo de 2020. Quem diria, hein, Pamela? Que ano, né? Que ano, mas chegamos bem, chegamos até aqui com saúde. Então, bora programar muito bem esse final de semana com dicas pra você fazer em casa ou fora dela, se assim você preferir. A primeira delas é o Farol Santander, que eu sempre trago aqui, que é um espaço expositivo no centro de São Paulo muito legal. Você paga um ingresso único e visita o prédio inteiro. Só que hoje mesmo, estreou por lá uma nova exposição, que é essa que nós estamos vendo, essas imagens super diferentes. Que é um labirinto de diversas dimensões. Ah, que bacana. Esse museu, ele tem como tradição espaços expositivos muito diferentes, que você realmente vive novas sensações. Então, é um passeio que vale super a pena, não só pra visitar essa mostra, mas o prédio todo como um todo, porque tem mirante. Olha que lindo. Tem acervo fixo, é muito legal, tá gente? Fica no centro de São Paulo, a entrada é paga, custa R$ 25,00 a inteira, mas como eu disse, você pode caminhar pelo prédio todo, tem café, tem tudo por lá. É um passeio que vale a pena ser feito. A próxima dica é presépio. É tão lindo. O Museu de Arte Sacra de São Paulo tem a tradição de sempre apresentar presépios, né? Só que esse ano, ao invés de mostrar a coleção tradicional que eles têm, que são de vários presépios, eles trouxeram um da Itália, que tem mais de 300 anos. Olha que belas imagens. Ai, Pamela, que coisa linda. Muito bonito, né? Então é um presépio super especial esse, antigo demais, e que ele representa o nascimento de Jesus conforme a lenda italiana, que é de que Jesus nasceu em Nápoles, cidade que possui o maior museu com presépios do mundo. Então esse presépio veio de lá, pra cá, pra São Paulo, e vai ficar, então, nesse finzinho de ano exposto, pra que a gente possa apreciar. Esse museu custa só R$ 6,00 a entrada. Ele também tá seguindo as normas de segurança, então vale a pena conferir. A meia é R$ 3,00 e é no Museu de Arte Sacra que você vai conferir esse belíssimo trabalho. Nossa, que coisa linda. Histórico, né? Histórico. 300 anos. Os detalhes. E é imenso, Rê, ele é bem grande mesmo. Muito bonito. Gostei também. Bela dica, R$ 6,00. R$ 6,00, esse vale. Agora, se você quer ficar em casa, mas quer manter o clima de Natal, tem uma dica muito legal pra você também. Pela primeira vez, vai acontecer o tradicional Baile do Menino Deus, que acontece há 17 anos em Recife. Dessa vez, vai ser online. Pra vocês terem uma ideia do tamanho desse evento, o ano passado, Rê, ele reuniu 70 mil espectadores. Esse evento acontece desde 1983. Então, ele é super antigo, muito tradicional e lindo, como vocês viram. E esse ano é a oportunidade, né? O lado bom da pandemia. Exato. Da gente, mesmo longe, aqui em São Paulo, longe de Recife, poder conferir esse espetáculo lindo que vai ser transmitido, tá? Então, vai ser online, dias 23, 24 e 25, às 8 horas da noite, no YouTube Baile do Menino Deus. Então, esse grande show lindo. Eu vou assistir, sem dúvida alguma, esse, porque é bem no Natal, né? Pra entrar no clima e falar um pouco da nossa cultura, né? Do Brasil tão rico. Então, dia 23, 24 e 25, às 8 horas, no canal Baile do Menino Deus. Então, essas foram as dicas de hoje do Curta Mais. Espero que você curta muito em casa ou fora da sua casa, sempre com segurança. Mas a Pamela fica aqui. Fico, fico bem. Pamela Domingues vai dar o quê? Boas notícias, né? Que a gente gosta e precisa. Sem dúvida alguma. Precisa. Esse foi meu presente de 2020. Passar esse período, né? Tão turbulento, sempre trazendo boas notícias. Então, está no ar o último plantão das boas notícias de 2020. Bom, Rê, vou começar o plantão de hoje falando o quê pra você? Falando sobre como que você aí de casa pode ajudar a manter essa corrente de solidariedade, de boas notícias viva. Olha que bonito o que o pessoal da Escola Paulista de Medicina está fazendo. Eles criaram, Rê, a Cozinha Solidária. Como que funciona isso? Todo mês, eles publicam uma receita e convidam as pessoas a simplesmente fazerem esse prato e eles distribuem esse prato no hospital. Então, eles presenteiam mais de 5 mil funcionários do Hospital São Paulo, que trabalha todos os dias com Covid, trabalha por nós com um docinho, com um mimo. Ai, cai tão bem. E agora, não é? Tão bem. E é algo tão simples, porque a gente gosta de cozinhar, não gosta? Sim. Então, é só cozinhar e entregar esses pratos até o dia 21 e eles mesmos fazem a entrega. Então, nós temos só que colocar a mão na massa, fazer o docinho e isso vai alegrar quem passa horas em plantões, longe da família, né? Nossa, que coisa linda essa iniciativa, Pamela. E eles me convidaram para que eu compartilhasse uma receita. Então, eu compartilhei com eles o biscoitinho da Pam, que é um biscoitinho de fubá muito gostoso. Eu vou disponibilizar para vocês, acho que vai aparecer o QR Code, que dá para pegar a receitinha e fazer também. E nas redes sociais nós vamos colocar, para que você faça esse biscoitinho para você, para a sua família e também para presentear quem cuida da gente, né? Super bacana. Nesse momento tão complicado. Então, parabéns para o pessoal. Vou deixar aqui o arroba deles, que é Cozinha Solidária. Então, lá você tem todas as informações para apoiar esse projeto. E agora, Rê, vamos entrar em clima de Natal, né? Vamos. Afinal, estamos na reta final. Olha que bacana o que aconteceu em Hamburgo. Lá existe uma Terra das Maravilhas em miniatura, tá? Então, é um espaço imenso, com mais de 1.300 metros quadrados. E nesse espaço, eles fizeram... Eu vou ficar quietinha para vocês ouvirem, ó. Gente! Imagina o trabalho para acertar a quantidade exata de água em cada uma das garrafinhas. A gente volta a ser criança, né? Me senti agora com sete aninhos. Não é a coisa mais linda! E aí, eles fizeram isso, esse aviãozinho em miniatura, né? Ele percorre esse trecho do museu, é um aeroporto. E fez certinho a música de Ingombel. Não é lindo isso? Fizeram um xilofone. São 16 quilômetros quadrados. Eles têm um projeto de crescer ainda mais. E é tudo feito em miniatura. Então, tem avião, tem cidade, tem prédio, tem tudo. Não é o máximo. Tudo, tudo, tudo. E bombou, né? Esse vídeo nas redes sociais, porque é muito fofo. Eu ficaria vendo umas 10 vezes. Não, eu vi. Foi o Lupin. Eu assisti várias vezes. A única parte triste é que ele é curto. É, exatamente. Já venho, me dá um minutinho. De nada. Vamos voltar com a Pamela Domingues. A Renata é muito engraçada. A gente se comunica pelo olhar. E vocês estão iguaizinhas hoje. Estão lindas. Hoje, bem, todo dia. Sempre, né? Sempre tem esse match. Rê, vou te mostrar um vídeo agora que teve 5 milhões de visualizações. Até ontem, né? Acho que hoje já dobrou. Passou. Porque ele é muito fofo. Ele fala sobre solidariedade. Sobre como os animais, eles são mais evoluídos que a gente. Coloca a imagem pra vocês verem. Esse vídeo foi gravado em Dexter. Esse cachorrinho da raça Boxer, ele ajuda o Ginger, que é um cachorrinho que ficou cego. Ele está ceguinho. Não creio. E assim, não foi ninguém que foi lá e ensinou isso pra ele. Isso aconteceu na família. E desde então, o Boxer tomou a dianteira e passou a auxiliar o amiguinho dele. Se tornou o cão-guia dele. E as pessoas nos comentários falaram bem isso. Como é que ele sabe que o cachorrinho precisa de ajuda? Como é que ele sabe que tem que tomar cuidado pra que ele não bata a cabecinha? Não sabemos. E o cachorrinho confia no guia? Confia, ó. Porque eles vão se enroscando mesmo, né? É uma dança, ó. Ai, Pamela. E uma dança não verbal, né, Rê? É uma dança só de afeto. Eles estão só se cheirando, se conduzindo e foi. Não é lindo? Maravilhoso. E pra encerrar, eu quero colocar pra vocês um espetáculo de luzes de Natal pouco convencional. Cada pontinho que vocês verão aqui, ó, são drones, Rê. Olha esse espetáculo. Então, esses drones nos Estados Unidos fizeram um show. Tem Papai Noel, tem árvore de Natal, tem boneco de neve, tem trenó, tem tudo. Agora imagina, se uma pessoa erra, acabou o desenho. Então, a sincronicidade que foi preciso, né? Assim, a harmonia entre todos os pilotos de drone pra que conseguisse esse espetáculo que encantou muita gente. E é assim que eu quero me despedir de vocês com essa imagem linda de Natal. Porque, apesar dos pesares, estamos na época do ano mais gostosa, que é família. E família é isso, né? Mesmo distante fisicamente, nós estamos próximos. Então, aproveite com os seus. Muito obrigada pela companhia esse ano. Foi um ano desafiador. Sim. Intenso, forte. Mas foi um prazer criar dois quadros novos. Estar com vocês aqui de uma outra forma. Menos na rua, mas interno. Foi uma honra, viu? Obrigada pela confiança. Rê, um beijo pra você. Nossa, um beijo gigante. Eu queria muito te abraçar agora. Mas passamos vontade, hein, do abraço? Passamos vontade. Que venha muitos abraços o ano que vem. O Mulheres Volta ao Vivo no dia 4 de janeiro. E vocês terão o privilégio de ter a companhia de Pâmela Domingues. Muito obrigada, Rê, pela confiança. Pâmela, imagina. Regina, a Vôpata vai descansar um pouquinho mais. Volto dia 18. Pâmela vai estar aqui. Estarei aqui, vai ser uma honra, viu? Estar à frente do Mulheres mais uma vez. Obrigada pela confiança. Você vai se divertir muito, Pâmela. Não tenho dúvidas, ainda mais com esse público tão carinhoso que sempre me recebe tão bem. Obrigada. Então, descanse, bom trabalho. Combinado. E no dia 18 a gente faz a troca do bastão. Fechado. Ai, vamos. Fechado, ó. E arroba Pâmela Domingues é meu Instagram, te espero por lá. Vamos falar de Natal, de Ano Novo, de férias. Arroba Pâmela Domingues. Bom final de ano, meu amor. Pra você também, Rê. Saúde. Um beijo. É isso que a gente quer. Saúde, saúde e saúde. Perdão. Tchau. Tchau. Tchau.